Terço das Mulheres, ternura feminina na oração e no cuidado da vida. Este é o tema que nós escolhemos para este ano de 2021 como tema principal do encontro do Terço das Mulheres. E esse tema nos faz pensar em muitas coisas, mas nos faz pensar sobretudo na força da mulher, na força feminina, na coragem, no empoderamento que as mulheres têm na oração e no cuidado da vida. Oração e cuidar da vida são duas atitudes muito próprias das mulheres que seguem Jesus. Jesus reuniu ao redor de si homens e mulheres que com alegria e com entusiasmo começaram a anunciar também a alegria do Evangelho e a alegria do Reino de Deus. Não poucas vezes a vida pública de Jesus deixa claro o modo como Ele amorosamente se aproxima das mulheres como um sinal do amor, da graça, da força de Deus. E é isso que nós queremos trazer para o Terço das Mulheres neste ano, nesta oitava Romaria, que vai ser virtual. A força, o carinho, mas principalmente a ternura das mulheres na oração e no cuidado da vida. Participe do Terço das Mulheres, participe desta Romaria virtual, mostrando a força, a coragem, o carinho e a ternura das mulheres. Mulheres que evangelizam com fé e devoção e também, mas também não se aproxima doério da vida. Toma a gente se aceita trabalha com a felicidade. A força, 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 a força. A força, a força, o concealed de um estere,